Bom dia, pessoas! Ai, que lindo acordar com um visual assim, ó, toda a minha janela. Dá pra ver esse visualzão aqui, ó. O céu que é maravilhoso, né? O solzinho lá, com preguiça de sair, de aparecer. Por que será que Deus mora no céu? Tem lugar mais lindo que o céu? Acordei com cheirinho de café, meu marido tá tomando cafezinho com leite dele. Agora eu vou tomar meu urso, também com meu leite de arroz. É isso aí. Deixo vocês com esse bom dia aí, ó. Bom dia com nosso Senhor Jesus. Beijos.